A paz do Senhor Jesus, meu amado do Pai e minha amada do Pai, ei vaso valoroso do Senhor, eu tenho um recado diretamente do trono de Jesus, diretamente do coração de Jesus para o teu coração. Ei, Jesus mandou eu te dizer e lembrar você que ele morreu na cruz do Calvário por você também. Ei, você que está triste, você que se sente desprezado, você que acha que ninguém gosta de você, você que foi abandonado por alguém, você que tem mágoas de decepções, pessoas te machucaram. Ei, eu quero te dizer que Jesus te ama e ele tem a cura para o seu coração, a cura para a sua alma ferida. Jesus manda te dizer que para ele você é especial, para ele você é importante demais. Ei, não se sinta desprezado não. Jesus, ele é teu pai, ele é teu amigo fiel, ele é teu guardião, ele é para todas as horas na sua vida. Você pode contar com ele, se pessoa te deixou chateado, ei meu amado, esquece essa pessoa, esquece aquele que te entristeceu, tira essa mágoa do seu coração e foca somente em Jesus. Lembre-se que Jesus jamais vai te decepcionar, Jesus jamais ele vai te magoar não. Pelo contrário, ele tem o melhor dessa terra para você, ele quer ver você sorrir, Jesus quer te ver feliz. Jesus neste momento, manda eu te dizer que ele está te abraçando aí onde você está. Ele está te consolando, ele está enxungando as suas lágrimas, ele está trazendo alegria para a tua vida, alegria para a tua casa, alegria para o teu relacionamento, ei, o Senhor Jesus neste momento está dando vitória para você, ei, a sua vida vai ser abençoada, você a partir de agora vai ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa alegre, animado, você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Toma posse, em nome de Jesus.